Então, passo a chamar o conjunto dos itens de 11 a 26, destacando o item 11, 16 e 17, que já foram deliberados, e em vista que serão apreciados em bloco, conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional número 18, informe também que o voto, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 23 de setembro. Então, primeiro, indagos já interesse em destaque mais algum item do bloco. Não havendo, submeto à votação os itens remanescentes do bloco. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Sendo esses os últimos itens da pauta da nossa reunião pública ordinária, eu declaro encerrada essa 36ª reunião pública ordinária da diretoria. Um bom almoço a todos. Obrigado. 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 Obrigado.